Música Para ensinar os alunos a desenvolver conhecimentos a respeito do sistema de escrita e refletir sobre a linguagem que se usa para escrever, as professoras da Escola Estadual Vitor Tivita e a formadora Bia Gouveia elaboraram um projeto didático de indicações literárias com o desafio de organizar o tempo e as atividades que ajudem a alfabetizar as crianças do primeiro ano. Hoje a atividade filmada foi na sala do primeiro ano e essa é uma sala composta por crianças na maioria de seis anos, tem poucas crianças com sete, tem crianças que a primeira experiência é escolar e para a maioria delas é a primeira experiência em relação à escrita. Hoje vocês vão fazer uma atividade de escrita dos nomes das três histórias preferidas de vocês. Então é muito comum que as professoras planejem o trabalho de leitura e escrita na sala de aula por atividades permanentes, que são aquelas atividades regulares na rotina e geralmente listas, textos que as crianças conhecem de memória, nomes, o que é ótimo, que é muito bom também, que as crianças precisam dessas atividades que são regulares, frequentes, para manter o seu processo de análise e reflexão sobre o funcionamento do sistema de escrita. Mas também é possível atrelar atividades de análise e reflexão sobre o sistema nos projetos didáticos. Os projetos didáticos, eles são uma possibilidade de organizar os saberes culturais, os conteúdos. E uma possibilidade muito interessante porque eles conseguem colocar a língua na sua função comunicativa. Na primeira atividade do projeto de indicações literárias, Bia ensinou as crianças a trabalhar em duplas, já que este não é um saber inato. Para dividir os grupos, o professor deve conhecer os saberes dos alunos e unir crianças com conhecimentos em comum. Até o final do semestre, os alunos vão produzir listas e resenhas literárias, que serão fixadas no mural da escola. Os agrupamentos são importantes para toda a escolaridade. Porque entendemos que as crianças têm saberes diferentes e por isso elas podem ajudar o outro, podem compartilhar seus saberes, podem confrontar o saber do outro, podem até modificar o processo também de construção de conhecimento do outro. Um exemplo de como que as crianças aprendem a escrever em duplas é esse daqui da Kayane e da Emily. Elas foram escrever pica-pau. E aí elas escreveram com I, com K, P, A, P, A e elas leram pica-pau. Aí eu cheguei mais próximo, me aproximei da dupla e perguntei para a Kayane, Kayane, como é que você... Lê para mim aqui o que vocês escreveram. E aí ela leu pica-pau. E parou aqui no p. E aí eu perguntei para a Emily, você, Emily, lê aqui o que vocês escreveram. E aí ela leu pica-pau. Terminou aqui na última letra no A. E aí eu perguntei a elas, então, o que aconteceu aqui? Eu sugiro que a Kayane escrevesse aqui ao lado o jeito que ela pensava que devia ser pica-pau. E escreveu, então, com as três letras, é uma escrita silábica, né? Pica-pau, uma escrita silábica com valor sonoro convencional. Agora, qual é o próximo passo daqui? É que elas entrem num acordo e escrevam uma única vez, né? Uma única escrita e que elas vão negociar a melhor forma de escrever. Uma das duplas foi o Murilo e a Letícia, que a primeira escrita deles foi muito apoiada por uma outra dupla que estava na frente e que tem uma menina, Elizabeth, que eles já reconhecem como uma boa informante, né? Uma menina que tem uma escrita silábico alfabética. e ela ficava de olho na escrita de todo mundo e eles tinham escrito gato com A e com O, só, né? E leram gato. E ela ali fala assim, não, tem um G, faltou o T. Eu tenho borracha. Você tem uma borracha? Então, a gente vai precisar dela. Um trabalho também que tem das duplas é acolher o que o outro diz. É difícil para muitos acolher se aquilo não faz parte da sua reflexão. Mas como é uma menina que é legitimada como uma boa informante, então eles decidiram por acolher e escreveram as letras que ela sugeriu. E aí ficou uma escrita convencional aqui de gato, mas eles mesmo não sabiam ler como eles tinham escrito. Uma situação como essa, uma atividade como essa, é uma dentre muitas que precisam ser feitas. Porque em cada uma delas tem uma reflexão, tem uma situação de análise, mas que ficam muitas questões em aberto, né? Você cria problemas e que as crianças vão conseguindo compreender um pouco mais o funcionamento do sistema, vão conseguindo organizar melhor as informações que tem à medida que elas têm oportunidade de pensar sobre a escrita. As crianças do primeiro ano precisam ter atividades de leitura de escrita de forma regular. Apesar do projeto ter esses dois propósitos didáticos, de ampliar o conhecimento das crianças sobre um gênero e criar situações de análise e reflexão sobre o sistema de escrita, o planejamento precisa considerar que são tempos diferentes. As crianças não vão pensar nesses dois aspectos ao mesmo tempo. Hoje foi uma atividade de análise do sistema. Em outro momento vai ser uma, vai participar de uma atividade de produção do texto que é refletir sobre o gênero, né? Sobre a linguagem escrita. Isso é muito importante, porque eles estão no primeiro ano e eles ainda não têm como coordenar os dois aspectos na mesma atividade. Além do que nós fizemos hoje, que foi escrever os nomes das histórias, tem os nomes dos personagens, frases famosas aí que são características de algumas histórias, tem os diálogos conhecidos e isso tudo pode ser escrito também nesse mural de indicações literárias. O que se espera até o final desse projeto? Se espera que as crianças ampliem conhecimento sobre o gênero, resenhas literárias, que se aproximem dos comportamentos escritores presentes na produção de texto, que elas se aproximem do procedimento de planejar o texto, de escrever uma primeira versão, de revisar, de escrever novamente, do cuidado de ler para ver se o leitor vai entender, que são comportamentos escritores tão importantes nesse processo de produção de texto. e que elas reconheçam a função comunicativa das resenhas, quem que reconheça que está inserido numa prática social. Isso ela vai participar da prática, então, e ela vai facilmente já reconhecer como algo que, de fato, tem um destinatário, tem um leitor, que isso tem uma vida social. E também se espera, no que diz respeito ao sistema de escrita, que esse projeto crie bons campos de reflexão sobre o sistema para as crianças. Então, não se espera que ao final do projeto, que daqui a dois meses, que as crianças já escrevam convencionalmente, que todas as crianças escrevam convencionalmente. Não é isso, mas se espera que as crianças avancem no seu processo de compreensão do funcionamento do sistema. E aí E aí E aí Obrigado.